Yeah, aha, yeah De novo o Nilson na track, nigga Mas é pra vocês invejoso Haters, chelos, magalas Yeah, esse é um chicote pra vocês Vem ser respeito, nigga Let's, let's go Abram bem as vossas mentes e catem a mensagem Traiceiros não falam na cara por falta de coragem São amigos perigosos, fofoqueiro e cobardo O que me deixa perplexo é que me apercebi o etardo Odiás o meu sucesso, não queres ver o meu progresso A desumangada tem champanhe quando a vida tem um tropeço Tudo que conquistei é fruto do meu trabalho Eu sabe o quanto me dedico nas coisas que faço Arranjão sabe, fui pra fogo, até isso te causou mágoa Tenho amigos falsos, tipo dinheiro fabricado por largas Desliguei a minha amizade de cambas da canonga Não sei cantador de serpente para ser amigo de cobras Matei alguns amigos e nem sequer fui preso Não usei arma de fogo e resgondei com desprezo Não sei que mal que fiz, mas desejas o meu fim Quanto mais eu gasto e pronto, não podes nada contra mim They tried to hide behind the shadows if you see, but I can see All the hate inside your heart, you never gon be close to me Don't know why they act like this, who they on in my black cleats Apologize, never heal, and injure with the dams of hill You never get close of what the argument you think you bring In my forces me who sing, now I never go in it Step by step I'm getting close, I feel just like analogy See the ground escaping it, I wonder you're destined In the fratis of pretendings, taking life no wine in trance Never say to help us tell it, like a palco is in the house always Look for the candle like bees, luring your plans if I reason It tries to blame, make your hand win, but I'm defending I am better the time to see you fall, stuck in a vent, parasit with your clothes Like your castle, many times you're so drunk to be told With your hands, I'm so haunted about this shit This time man, I'm in all my fish, I got the homer in my head like this Gay Edri Enverly Rose, ditan Eles dizem que são dos nossos Mas afinal de contas só querem um nosso impulso E são amigos da hom! São amigos da hom! São amigos da hom! preço Eles dizem que estão a curtir Mas quando viras as costas eles estão a sorrir São amigos da hom! São amigos da hom! São amigos da hom! RO Tu sabes que eu sou honreira e não passas na minha SERVAA Mas acho que sou o teu amigo mas atrás estou te rasteira Sempre a fazer asneira Onda fofoca a vida, meu nariz tá sempre a cheira O amigo da onça, só quer te ver na roça A frente fala bem, espera só dar as costas Sempre a contrariar, tem respostas nas pontas Não passam de anedotas, pensas que é teu amigo Mas tá sempre a te irritar, não para de intimidar No teu lugar eu queria estar, mas só um nojento E você man, é um blackstar, ajuda mais de meus brotas Eu tô sempre man, a conquistar, não explica os falados Eu tô sempre desconfortado, vou facar este ui e serei o mais falado Não passa de absurdo, pra ti eu serei surdo Escolta as suas palavras, pois me falta um ponto E eu tens um amigo disfarçado, o meu trono está guardado Eu tô mal like, yeah, com tanta falsidade E esses niggas de mentira, podre enxergar toda a cidade Da onça, controla a tua vida, empurra-te a esquadrada Dividem a tua vida, falam pra tua boa Que eu se parece cana, namorada na rua tem mais do que uma caravana Estacionado na esquina, tipo tão pousado Amigo da onça, tá tudo controlado Me mandam tu ralapeco, parece que é brincadeira Afinal das contas, eu tomo a espera que nem padeira Eu, simplesmente, me ponho a evitar Também quero os tratamentos, que a minha mão a me dar Avisos de primeira, ponho a te prevenir Os amigos da onça, tem boi, só pode instruir Já não sei o que fazer, já não sei o que dizer Os amigos da onça, amiga, nunca voltem Eles dizem que são dos nossos Mas assim não de conta, só queriam nossos bolsos E são amigos da onça São amigos da onça, são amigos da onça Eles dizem que estão a curtir Mas quando viram as costas, eles já estão a sorrir São amigos da onça, são amigos da onça São amigos da onça, são amigos da onça São amigos da onça, são amigos da onça Vocês não vão pensar sobre essa serra, negra Me falam, segura Abra bem o teu filho, diga, porque isso é o bad news So your baby is dead Filme e isto Filme e isto Filme e isto Filme e isto Ponyo no Facebook No e-mail No e-mail Whatever